Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui se fala a Arleisa, trabendo mais um vídeo de gatinha versus unicórnio versus gatinha e versus o que mãe? Princesa! Isso! Né? E eu tô aqui com a minha mãe, né? Oi! Oi! Pessoal, é que a gatinha, conforme ela vai fazendo aniversário, ela vai se transformando, então ela se transforma em unicórnio, em várias coisas, né filha? E aqui ela fez dois anos, será que ela ganhou? Onde você viu que ela ganhou? Ela ganhou uma... Quando ela fez o aniversário, a cauda dela cresceu. Ah, que legal! Olha ali embaixo, gente. Olha, tem até o bolinho de dois anos ali atrás. É, ali atrás. E ela... E eu tava... E gente, no outro vídeo, eu tava dizendo, calma, a gente já vai comer. Então. Ela tá com fome, verdade? É. E olha ali, o bolo ali atrás. E eu tô vendo que tem um quadro de anicórnio ali, ó. Ah, é dela, né? É. Deixa eu ver. Tá. É, aham. Ou é a mãe dela, deixa eu ver. É, não sei. Ah, não, mas é um pônei mesmo. É. E primeiro, vamos trocar a roupinha, porque ela viu ali um vestido e tocou, vamos trocar a roupinha, sabia? Sabia? É. Colocar uma roupa. Ah, é um bodezinho. É, e depois eu vou colocar o babador, cadê que tem o babador? Porque agora ela... Porque ela tem dois anos, então ela é neném ainda, né? É. Olha, ela tá assim da mão, só da amarela. Aham. E dá pra colocar óculos também? Dá. Propaganda. Então vamos lá. Agora vamos colocar pra ela papar. Ah, ela quer pintar não, né? Claro que eu não quero pintar, né? Vamos colocar ela pra comer. Ó, e quando ela faz dois anos, ela tem muita comida, quando ela faz dois anos. Olha, eu vou dar um bambuzinho pra ela primeiro. Um bambuzinho? Sim. Ela também puxou. Tem uma rosquinha, eu vou dar pra ela comer direto. Nossa, uma bocada. É, e eu vou dar uma limão. Será que ela vai numa catastroia? Não, eu não sei. É porque limão é muito ardido. É, vai. Para as crianças. E agora eu vou dar esse suco. Refrigerante? Não. É slime ou refrigerante? Refrigerante. Refrigerante. Não pode, né, criança? Não. Pode tomar água. Pode tomar água. Isso que é uma água, né? Sim, vai. Tem hora. Vou dar uma cenourinha pra ela comer, né? Ai, eu acho que você tem uma propaganda pra comprar esse bolo. Olha que lindo esse bolo. Ah, daí tem que assistir uma propaganda pra ganhar? Sim, eu vou dar esse bolo pra ela. É propaganda. Aí. Ó, vou dar um bolinho que ela pode tirar. Meu, ela tá se sujando. Ixi, vai ter que dar banho. Não. Ai, ela se limpa, viu? Sabia que gatinho toma banho sozinho? Com a língua? Sabia? Não, não. Na vida real, o gatinho se lava com a própria língua. É. E já dei bolinho. Vamos dar um bambu de novo? Acho que agora ela já tá com a energia completa. Vamos levar ela. Acho que ela já tá feliz. Eu ia lavar ela pra dormir. Não, pra tomar banho, né? Porque ela se sujou toda. Não, amor. Tá limpinha. Ela acabou de acordar, não tá com sono. E ela tá... Ah, que aí no banheiro, olha ali. Ah, ele mostra o que ela quer fazer. Que legal. Ela quer fazer cocô. A carinha dela. Tá fazendo força, eu acho. O que tu tá fazendo? Tô clicando o botão pra lavar cocô e xixi, né? Não, ela vai fazer xixi. Puxa a descarga. E vamos lavar as patinhas dela. E eu percebi que ela tem glitter por volta dela. Lava as patinhas logo. Aqui, ó. Tem que abrir a torneira, né? Não, ela vai abrir sozinha. Ela ficou feliz, tá soltando. Agora vamos tirar a roupinha dela. E vou colocar... Ai, você vê que eu tenho um biquinizinho desse? Ó, tem como comprar esse. Ó, tem vários. Ai, eu vou comprar esse de coração. Vou colocar nela. Ó, que lindo esse. É, agora eu vou colocar... Uma sainha de glitter. Já que ela por volta é glitter. E... Só isso. Ah, ela tá sujinha. Isso, eu devia ter trocado a roupa depois do banho. Né? Né. Mas não pode ficar. Agora eu vou colocar um slime. Aqui é um... Pra limpar ela. E pra eu já limpamos... Ai, meu Deus do céu. Que rápido esse banho. Não é porque ela já limpou. E olha que é o dia... Ela... Ela... Ela fez três anos, gente. Ela ganhou asas. Com três anos, ela ganha asas. E o que são essas coisinhas que abriu aí? É uns jogos dela. Ai, que legal. Que ela ganhou. Divertido, né? É, vamos jogar os três jogos que ela ganhou. Esse... Nós ganhamos dois. Vamos primeiro esse. Ela ganhou cinco jogos, né? Ela contou aqui, na verdade. Que era... Era a árvore seia de doces. Nossa, ela tá rolando. Ela tá rolando. Ela tá rolando, né? Ela é boa, meu. Vamos pintar um cavalinho, gente? Pintar ela de rosa, esse cabelo. Um rabo. Tudo que eu rolando. É um unicórnio? Ou eu sou um cavalo? Eu sou um cavalo. Porque, olha, não tem o chifre. Ah, é verdade. E agora vamos colocar nas roupinhas de um unicórnio. Calma. Não, tira. Tá, vou colocar aqui. E, mãe... Não, mas dá pra pôr um chifre, não dá? Ah, não, não. Eu achei que isso aí era um chifre. É um colar. É um colar. Aqui, ó. Vou colocar isso na perna. Fechou. E vou colocar ele no coração. Aqui, ó. Dentro. Tipo o que tá dentro dela, né? É um coração verde. Ai, que lindo! O cavalinho fica ali do lado. Dá pra ela montar em cima, será? É... Como é? É a canoclica do cavalinho. Ah, tirou tudo a cor. Será que perdeu ele? Ah, ficou branquinho mesmo. Ai, que linda a casa dela. Agora que eu vi. Olha atrás as luzes. E olha o bolo ali atrás. E três aninhos. Vou dar parabéns. Parabéns pra você. Querida, muita felicidade. Muitos anos de vida. Viva, gatinha! Tem que dar um nome pra tua gatinha, né? Que nome você daria? Alexinhas? Alexinhas? Ah, eu acho que eu vou dar... Gatão. Gatão? Nome de menino. Eu vou dar... Mimi. Sabe quando a mamãe era pequena? A mamãe tinha um gatinho. A bobotita tinha um gatinho chamado Mimi. Eu acho que eu vou dar anjinho. Anjinho? Ah... Não, gatinho. Gatinho? Agora eu vou levar meu gatinho. Tá, pareceu o Mimi. Mimi? Mimi é fofa, né? É. Agora eu vou levar ela pra pintar, gente. O que que é isso? Eu não sei. Ah, e lembra, gente, que no vídeo anterior eu vim pinto ela mesmo. Na verdade não é ela. Eu esqueci que não é ela. Olha que linda! Eu desenho essa. Gatinho. Gatinho. Aparei esse cabelo. Agora é ela, porque é o unicórnio. Ela vai fazer bem colorida, né? É. Que lindo. Põe rosa. Rosa? Rosa, amarelo. Verde. Vem. Verde, verde, verde. Aqui, ó. Vou enfiar verde escuro. Põe o amarelinho. Amarelinho? Vamos por um amarelozinho. Você viu que eu falo em inglês? Falou. Verde. Verde. A gente se vai ver. Não, você só enrolou a língua. Aí eu acho que é só enrolar a língua já é a igreja. Eu já fiz. Verde. Todas. O que eu disse? Tá, vou fazer. Que é um... Pra trás do seu roxo, meu Deus. Bugou o jogo. Tá, agora vamos colocar no cabelo roxinho, né? Porque eu não tenho roxo. Tá, vou colocar mais um azul claro. Faz um olho rosa. Faz o vermelho. É? É, faz o vermelho. Nossa, filha! Tá meio assustador. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu fazer um rosinha assim, ó. Milhinho, rosinha. Ixi, não pega? É porque... Ó, ficou mais bonitinho. Tu não acha? Ficou. Agora, gente, eu acho que eu vou pintar essa parte aqui. E... Vou ir lá. Tá, vou colocar atrás roxo de volta. Pessoal, se vocês gostaram do meu desenho, escreve um comentário pra eu saber que vocês gostaram. Agora, vamos botar esse cupcakezinhos aqui, ó. Coisa aqui, ó. Que fofo, é um sorvete e um cupcake de unicórnio. É, ó. E a mamãe lá em cima, a cereja. A cereja eu vou fazer vermelha. É porque é a cor da cereja, né, gente? Se eu for vermelha, vai ter cereja nenhuma. Tá, mas eu vou fazer o sorvete roxo e as casquinhas roxas, também. E a linguiinha vai ser vermelha. Tá com essa laranja. Pronto, fiz a linguiinha laranja, gente. Olha como tá bonitinho. Vou fazer ali uma cereja. Cereja em cima do coelho. A parte dessa vai ser vermelha. Tá um verdinho, cupcake verde. O grande colocou o chifre verde e o cupcake. E a casquinha e os ovitinhos verdes. Agora... Eita! Põe o fundo mais clarinho. Põe o fundo assim, ó. Eu acho que eu vou colocar assim. Isso! Era o azul que eu tava pensando. Isso! Olha que lindo! Ficou bem lindo. Agora, gente, vocês gostaram? Vou colocar aqui da minha fotinha. Porque eu já terminei. Ó, acho que ela tá com soninha. Eu vou levar ela pra doningui, gente. Ó, vou colocar a cobertinha. Qual será que eu dou de bichinho? Eu acho que eu vou dar um unicórnio. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou, se viu do que, mãe? Da gatinha, a Mimi. É, e também versus unicórnio. Porque ela é unicórnio, né, mãe? E é uma borboleta. E é uma princesa. Uma gatinha também. Isso. A Mimi. Então, tô tchau!